E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 26, versículos 11 a 16 e 24. Naqueles dias, os sacerdotes e profetas dirigiram-se aos chefes e a todo o povo, dizendo, Este homem foi julgado réu de morte porque profetizou contra esta cidade, como ouvisteis com vossos ouvidos. Disse Jeremias aos dignatários, dignitários e a todo o povo, O Senhor incumbiu-me de profetizar para esta casa e para esta cidade através de todas as palavras que ouvisteis. Agora, portanto, tratai de emendar a vossa vida e as obras. Ouvi a voz do Senhor vosso Deus, que Ele voltará atrás da decisão que tomou contra vós. Eu estou aqui em vossas mãos, fazei de mim o que vos parecer conveniente e justo, mas ficai sabendo que se me derdes a morte, tereis derramado sangue inocente contra vós mesmos e contra esta cidade e seus habitantes. Pois em verdade o Senhor enviou-me a voz para falar tudo isso a vossos ouvidos. Os chefes e o povo em geral disseram aos sacerdotes e profetas, Este homem não merece ser condenado à morte. Ele falou-nos em nome do Senhor nosso Deus. Jeremias passou a ter proteção de Aicã, filho de Safã, para não cair nas mãos do povo e evitar ser morto. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo do dia de hoje é o salmo 68. No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. Retirai-me deste lodo, pois me afundo. Libertai-me, ó Senhor, dos que me odeiam, e salvai-me destas águas tão profundas, que as águas turbulentas não me arrastem, não me devorem violentos turbilhões, nem a cova feche a boca sobre mim. No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor. Que vosso auxílio me levante, Senhor Deus. Cantando, eu louvarei o vosso nome, e agradecida, exultarei de alegria. No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá. Se procurar, diz o Senhor continuamente, pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. E você gostou deste vídeo? Que Deus possa te abençoar e muito. Estamos aqui em oração por você, viu? Por toda a sua família. Quero te agradecer a companhia de sempre. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Curtir o vídeo e deixar nos comentários os seus pedidos de oração para rezarmos por você. Deus te abençoe por intercessão da Virgem Maria. Salve Maria Imaculada!